Salve, salve galera, muito boa noite, é o Regim, depois de muito, muito tempo sem trazer conteúdo aí no YouTube, estamos aqui com o Assassin's Creed Verhala, primeira DLC, a Ilha dos Druidas, então só passando para os senhores, a grande maioria já tem conhecimento, quem não tiver conhecimento, a DLC, a primeira DLC tem dois finais, nós temos uma NPC, se junta a nós nessa DLC, a Tiara, ela está conosco, a DLC em tempo integral, mas no final nós temos finais alternativos, então o primeiro final, ou você mata Tiara, ou você não mata Tiara, não altera em nada o troféu, tá galera, vocês vão conseguir o troféu por ter conquistado aí a DLC, normalmente, mas existem dois finais, o final bom é não matando Tiara e mantendo o reinado de Flan, que é o reino da DLC, dos Druidas, e você matando Tiara, que é o final ruim, que você continua mantendo o reinado de Flan, mas você mata Tiara, então bora lá então, para o segundo final, o vídeo anterior aí, eu fiz a publicação do final aonde eu não mato Tiara, certo? Agora nós vamos matar Tiara, então vamos aqui no mapa, cadê, cadê Tiara? Onde que está Tiara? Estamos direto aqui, né? Para a gente não perder tempo. final completo, tá pessoal? Segundo final, final com, completo aí, ó. O primeiro final eu fiz, tendo só o confronto com Tiara, certo? E agora a gente vai fazer aqui, final completo, segundo final do jogo. Fale aí. Senhor, tem havido muito debate nos últimos dias. Notícias de Egon se espalham como fogo na floresta. O povo está assustado, e nós estamos no mínimo preocupados. Um abade confiável revelado como um conspirador pagão. Os Druidas se entranharam até o alto escalão da igreja, e não tem como saber até onde eles foram. Precisamos fazer alguma coisa. Expulsá-los dessa terra. Começar uma inquisição. Como ousa falar desse jeito? Egon agiu sozinho. Ele pertencia a uma seita. Existem outros como ele. Você nega isso? Eu não o nego. Mas vocês devem se referir apenas aos filhos de Dano. Uma erva daninha com raízes druídicas. Se não impedirmos que elas cresçam, como sabemos que isso não acontecerá de novo? Flan, eu não gosto do que esses homens estão sugerindo. Não dê ouvidos. Como ousa dizer ao seu rei o que fazer? Você que compartilha essas mesmas raízes. Você sabe até o nome dessa seita? Talvez, como Egon, você esconde algo além das aparências. Maldito! Basta! Fale assim com ela novamente, e será jogado para os ratos. Vive! Perdão, meu rei. Poetiza. Não foi minha intenção levantar suspeitas, apenas fazer uma comparação realista. Nós não sabemos de onde virá a próxima ameaça, e não podemos simplesmente torcer para que ela não chegue. Devemos deixar nossas diferenças de lado e nos unir como cristãos, se quisermos preservar uma Irlanda temente a Deus. O que é isso? Temos uma inquisição. Teremos a união que esta terra tanto carece. Esse é o meu povo, Siegfried. E entre eles, há os que ameacem os próprios fundamentos dessa terra. Você ousa ficar aqui e defendê-los? Mais alguém? Eu vou a favor de Kiara. O que está sendo proposto é uma estratégia ousada, cujas consequências não podem ser medidas neste momento. Você deve refletir sobre isso, senhor. Cada momento desperdiçado nos entraquece. Senhor, os reis estão em acordo. Só existe um caminho a ser tomado. Vamos começar uma inquisição. Todos os druidas deverão escolher. Reforma ou Exílio. O futuro da Irlanda será inteiramente cristão. Ok, pessoal. Nesse segundo final na DLC, os druidas, os druidas lutam contra o cristianismo na Irlanda. Então, existia uma seita. Kiara pertencia à seita dos druidas. Ela saiu, por opção dela, dessa seita dos druidas. Porém, ela mantém laços. E ela sempre deixou em questão, tanto no lado positivo quanto no negativo, se ela era ou não confiável ao rei do norte da Irlanda. Então, a DLC nos traz isso. Qual que é a verdadeira ideologia do cristianismo da Irlanda na época. Então, os druidas vieram a ir contra esse cristianismo. E Kiara era uma das membros do cristianismo. Ela se afastou. E agora, nesse final, nós temos dois finais. Primeiro final, você se defronta com a Kiara. E ela lança uma maldição. A pedra dos druidas amaldiçoa o rei Flan. Aí você luta com o rei Flan. Automaticamente, você desafia Kiara. O segundo final, você é obrigado a enfrentar Kiara. Então, você tem a opção. Ou você defende Kiara, faz ela ter uma morte honrosa. Ou você não mata Kiara. Você poupa Kiara. Não altera o final da DLC, tá, pessoal? Não altera o final da DLC. O final da DLC é o mesmo. Você vai ganhar o troféu igual. Porém, a história, o enredo é diferenciado. Saia! Me deixe em paz! O que é isso? O que está fazendo? Flan, aquele covarde idiota. O que estava pensando? Ele viu uma oportunidade de unir os reinos. E aproveitou. É o que qualquer rei faria. Não ouse defendê-lo. Não estou. Mas pense no que aconteceria se ele ignorasse esses reis aliados. Olha, nesse exato momento... Ela deixa bem claro que ela ainda segue os druidas, certo? Ela ainda tem um laço com os druidas nessa DLC. Você está bem? Você... Você viu a Kiara? Achei que ela estaria aqui. Ava? Oh! O que é isso? Você acha que é a Kiara? Deve ser, não sei o que ela está tentando fazer, mas ela está furiosa Ok, lá é o oráculo de receptação Pode ser tarde demais para isso Ela disse que não ia deixar você apagar os druidas De Kiara, então é para lá que nós vamos Então são dois sinais, certo pessoal? Eu trouxe para vocês no vídeo anterior Primeiro final, onde a gente não mata Kiara E nesse final nós vamos matar Kiara Portanto nós temos que enfrentar o Rei Flan Com qualquer um dos sinais você enfrenta o Rei Flan E depois ao defrontar-se com Kiara Você tem a opção de derrotá-la, matá-la ou não Não altera no troféu Mas te dá finais diferentes Então, bora lá Segundo final da DLC Druidas De Assassinos Creed Verrala Verrala E aí Não altera no troféu O que é isso? Então assim pessoal, quando vocês chegarem na fase o custo da traição Tá vendo ali ó, o custo da traição Façam dois salve games No primeiro salve game, você faz o final matando o Kiara Aí você volta o salve game E no segundo salve game você faz poupando a Kiara Belezinha? E assim você tem os dois finais da DLC Kiara! Vá, vá embora já Kiara! Quer livrar o mundo de nós? Eu vou livrá-lo de vocês Onde ele está? Vai matar os inimiguinhos aqui hein? Não deixarei que siga esse caminho Você vai precisar me pedir? Eu achei que todas essas pessoas você pode me perder Isso! Já foi longe demais! Escuta o que ele disse Kiara, ainda foi reverpado de nós De guarda erguida Kiara! Kiara! Onde você está? Kiara! Slangue мы собираем Slangue! Slangue! e nesse momento flan é tomado pela pela magia de os ruídas né então agora nós temos que enfrentar o ex-flam e agora nós vamos se confrontar com quiara você sabe compare o filho dele outro filhão nessa guerra eterna ele é meu sangue e você joga fora toda razão para defender as suas lealdades eu também é por isso que o meu povo verá o amanhã mesmo que eu tenha que matar você hoje então no primeiro final nós matamos que ela tá e daqui sai desse horário para não morrer bugzinho dentro de vídeo bugzinho dentro de vídeo você é incansável fiquei calejado após tantas vitórias não me faça somar mais um faça o que deve eu farei porrada nela enquanto ela fica lá pedindo poder para as pedras você fica batendo nela é uma opção de cada um tá pessoal vocês observem ali que do lado da pedra tem os outros soldados dela tá ou você pode matá-los você pode ficar diretamente nela ali é uma opção de é mais difícil ficar no combate com ela tá e aí você usa da apelação eu disse que não permitiria o fim dos druidas porque fingir ser meu aliado eu não fingi nada eu achava eu esperava que você fosse melhor melhor que igual não sou nada como aquele demônio não olha ao redor você fez justamente o que os filhos de dano esperavam se tornou um receptáculo para trama deles eu sempre fui eu era a última que poderia acordar ali a fogo desde a morte da minha mãe nunca pensei que usaria esse dom de maneira tão toa e agora eu eu e igon os filhos de dano eles existem apenas para buscar o poder dessa pedra e eu sou a chave para libertar você precisa me matar ivor se eu morrer o poder de tara morre junto e não haverá mais nada para transviar o meu povo os velhos costumes voltarão deixe-me salvar o meu povo por favor então assim pessoal quando vocês entrarem na fase o custo de uma traição faça um salve game vocês vão vocês vão chegar nesse confronto no oráculo de quiara e vocês vão confrontar tanto o rei flan amaldiçoado quanto quiara e você tem aqui a opção primeiro final uma morte honrosa segundo final não posso te matar então no vídeo anterior eu fiz a morte de quiara agora nós vamos poupar quiara esses são os dois sinais da dlc construída de assassinos creed de rala das vidri e que que o Tiara, eu me curvo em arrependimento, eu decepcionei você e os verdadeiros druidas da Irlanda. E por isso, eu sinto muito. Falarei com os reis e anularei minha decisão impulsiva. A terra que você queria, está segura. É isso que eu espero, Flam. Adeus. Adeus, Eivor. Para onde você vai? Amém. 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 game, beleza? Vai lá, vai até a árvore de meditação, vai se confrontar com o rei Flan, ele vai estar amaldiçoado, vai enfrentar ele, você vai se confrontar com Kiara, você tem a opção de dar uma morte justa para Kiara ou não matar Kiara. Kiara é uma ex-cultista dos druidas nessa DLC, ok? Ela saiu do clã dos druidas, porém ela sempre fica na expectativa, ela fica na surdina, se ela é ou não confiável nessa DLC. Então no final você tem a opção de mata Kiara ou não mata Kiara. No vídeo anterior eu fiz aí matando Kiara, nós temos um final e nesse vídeo eu fiz não matando Kiara. Eu tenho outro final, não altera no troféu, o troféu é o único, você conquista lá o troféu de missão dos druidas, certo? Porém, você tem os dois finais. Então está aí o segundo final, espero que eu tenha trazido boas informações. tá aqui o bugzinho, né? O Eivor continua vamos tirar essa flechinha da mão dele, pronto, fica melhor assim. Ele estava com a mão cravada, ó, continua com a flechinha cravada na mão dele ali, tá vendo ali, ó? Ó, flechinha cravada na mão dele ali, é bugzinho do jogo, galera. Ó lá, ó, a flecha continua na mãozinha dele ali, ó. Espero que eu tenha contribuído. Pra você que é meu inscrito, muito, muito obrigado por estar comigo. Desculpe a ausência aí de conteúdos na plataforma, mas aos poucos nós vamos trazendo informações de jogos atualizados aí pra vocês. Beleza? Muito, muito obrigado. Assassin's Creed Verhala, a primeira DLC dos druidas, dois finais. final bom, final ruim. Final bom, você não mata Kiara, final ruim, você mata Kiara. Não altera na conquista de troféu, porém, você sabe que tem dois finais. Belezinha? Um grande abraço, fui e até uma nova oportunidade. e aí E aí Ai,